Oi pessoal, aqui é a Yu e sejam bem-vindos ao nosso episódio número 15 da série de Harvest Moon Back to Nature aqui na Elite Clássicos, meu povo EA, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem e no episódio de hoje vocês podem ver pelo calendário que é dia 24 de verão e hoje a gente tem o evento de fogo de artifício, uma demonstração de fogo de artifício lá na Mineral Beach, ou seja, na Praia Mineral mas antes eu queria falar pra vocês voltarem aqui nos outros dias também hoje é domingo, vocês estão vendo que meu dia mudou, não é mais quarta-feira, né? eu pedi pra trocar, mas voltem nos outros dias também porque a gente tem o Esu, a gente tem o Edric, a gente tem o Owen enfim, vários gameplays aqui maravilhosos na Elite Clássicos pra vocês e vamos ao nosso festival esse festival ele é feito na parte da noite, tá? fogo de artifício é o melhor de se ver à noite então a gente vai pra praia e tem uma coisa bem curiosa nesse festival, né? que ele é considerado um evento romântico e como eu já falei outras vezes pra vocês, tô só pausando aqui pra não passar o tempo como eu já falei outras vezes pra vocês, eventos românticos eles podem fazer meninas que você não tá interessado aumentarem a cor de coração ou diminuírem dependendo do que você faz ali durante a sua semana, tá certo? quer dizer, semana não, né? De um evento romântico até o outro antes eu queria mostrar uma coisa pra vocês na caixa de correio a pena azul está aqui, gente quem sabe o que significa quando a pena azul chega no mercado isso quer dizer que agora a gente já pode se casar a gente achou um dos requerimentos pra se casar que é o coração da menina estar em cor laranja ou vermelha, tá? se você der a pena azul pra ela com o coração laranja ela vai aceitar e vocês vão se casar ai, ai, mas qual menina mesmo que você tava cortejando? era a Ellie, tá? então caso você não se lembre a Ellie era a menina que a gente ia namorar ia casar, ia ter uma família feliz aqui no Harvest Moon então eu vou esperar passar o tempo aqui com vocês porque é às 6 horas caso, nesse festival em específico dos focos de artifício ninguém vai na sua casa te chamar mas caso você esteja com dúvida se o festival vai acontecer ou não você sempre pode vir aqui, ó aí vai aparecer, ó Summer 24 então já sabe que é verão 24, tá? sempre tem essas notícias ali é muito bom pra gente não se perder às vezes a gente esquece de olhar em casa nem lembra que aquele calendário existe, tá certo? então já vai dar 6 horinhas aguardemos e esse é um dos meus eventos favoritos na versão da menina isso aqui buga que é uma beleza vocês nem imaginam, gente ok, então nós estamos na praia Mineral Mineral Beach e esse evento tem uma coisa curiosa eu não sei se vocês notaram mas diferente dos outros eventos só tem candidato a casamento não tem ninguém que não seja candidato a casamento né o Harry's o Harry's não tá aqui mas no evento de ano novo que é feito na praça o Harry's é considerado um par de dança pra popuri mas lá também é considerado um evento romântico e só tem o pessoal que pode se casar, tá certo? vou conversar aqui com algumas pessoas pra mostrar o evento pra vocês ó, as noites são fresquinhas até mesmo no verão não aqui, né? que esses dias tá fazendo 38 graus e 30 à noite mas tudo bem ó, o vovô disse-me que ele fez os tubos para soltar os fogos de artifício mas você não consegue ver daqui vocês sabiam que esse trabalho de fazer os fogos de artifício montar a estrutura leva dias e dias e dias aquelas aquelas fogueteiras de ano novo, né? minha família mexe com isso então eu já sei que levam dias e dias pra se fazer, né? não é de uma hora pra outra minha cidade natal também tem uma queima de fogos no verão me pergunto se era a mesma coisa vista de lugares diferentes eu acho que não eu acho que não, né? vou falar com o Rick ah, não seria o verão se não tivesse fogos de artifício ok tá faltando o Kai, né? o Kai não tá aqui acho que o Kai ficou com medo de vir mas tudo bem vamos começar a falar com as moças, né? ah, boa noite eu acho que os fogos de artifício vão começar logo, logo então assim quando ela tá com o coração baixo com você igual aqui que ela tá com o coração preto ainda isso quer dizer que você não pode chamar ela pra assistir os fogos de artifício com você, tá? vou falar com a Anne ah, sim é isso é sobre isso que os fogos de artifício são ok a Anne também tá com o coração baixo ah, oi Pete eu estou muito ansiosa pelos fogos de artifício ah, espero que eles comecem logo e aí você pode pedir pra Popura assistir com você ou pedir que não então, não quero assistir com ela obrigado e a Karen olá, Karen hum, eu gosto do verão tem fogos de artifício e a cerveja tem um gosto maravilhoso claro, a cerveja tem um gosto maravilhoso a qualquer momento ehe, Karen cachaceira enfim vamos falar com a nossa waifu da vez que é a Ellie ah, boa noite Pete você chegou no momento certo e pedir pra assistir junto com ela ah, comigo ah, ok ótimo e aí eles vão assistir os fogos de artifício juntinhos bum, bum ah, ela fica tão bonitinha assim, né ah, é tão lindo quando eu era criança eu tinha medo de fogos de artifício eu tinha medo que eles iriam cair pra baixo né, tipo iam cair na terra né, iam machucar as pessoas você se sente desse modo? sim eu me sinto desse modo a sensação que eu tenho é que os fogos de artifício vão cair na minha cabeça eu sempre penso isso é, quer dizer pensava quando eu era criança e só depois de muito tempo que eu comecei a ficar mais segura pra assistir os fogos de artifício no ano novo aonde eu morava não nessa cidade agora mas aonde eu morava tinha um lugar que dava pra ver três fogueteiras né de três bairros diferentes no ano novo e eu me lembro que uma vez quando eu tinha uns 12, 13 anos eu fiquei bem próximo a uma né uma das fogueteiras e realmente parecia que elas iam os fogos iam cair na gente no chão né dava muito medo mas eu amo fogos de artifício eu acho uma coisa muito linda eu sei que tem gente que não gosta por causa do barulho que faz né e tem gente que tem problemas com os barulhos né tem os animais também mas eu sou a favor dos fogos de artifício eu acho uma coisa muito extremamente linda feito por profissionais é sempre maravilhoso ok acabou o evento vou falar só com a Ellie ah o Stu sempre pede pra eu trazer ele pra os fogos de artifício mas ele não consegue ficar acordado ah ele vai ficar bravo de novo amanhã ok então acabou os fogos acabaram os fogos fala direito aí assistir os fogos de artifício da Praia Mineral foi espetacular eu concordo foi muito bom e assim gente o nosso verão está acabando e acabaram os eventos do verão a gente pode ver aqui que não tem mais nada e eu vou fazer o seguinte a Ellie ela já está com o coração vermelho e a gente até pode comprar a pena a gente já pode comprar a pena mas ela ainda não vai aceitar o nosso casamento por que o nosso pedido por que a gente precisa fazer vários e vários upgrades nas nossas casas que tem no nosso terreno a Ellie não quer vir morar numa casa de um cômodo só ela é uma mulher exigente então a gente tem que primeiro aumentar a casa das galinhas pra poder fazer o primeiro upgrade da nossa casa que é essa aqui que vai conceder uma cozinha pra gente aí a gente vai poder cozinhar e caso você esteja querendo entrar no festival de culinária é uma boa ideia fazer essa cozinha então primeiro você tem que fazer a casinha das galinhas depois fazer a expansão da sua casa depois expandir a casa das vaquinhas e por último você vai ganhar o quarto de casal a última expansão pra casamento é o quarto de casal que aí a cozinha vai ser separada do quarto e vocês vão poder dormir em paz sem cheiro de cebola na sua cama tá certo? bom pessoal eu vou fazer um corte e eu vou voltar do mês que vem eu gostaria de conversar com vocês no mês que vem então até daqui a pouco ô gente ô gente eu tava gravando fazendo aqui o meu vídeo sei lá tá jogando aleatório do nada o Grey entra na minha casa esse é o evento de amizade do Grey tá? e isso não costuma acontecer com tanta facilidade assim né? e eu não sei porque ele tá aqui eu acho que é porque eu falei com ele na noite de fogo de artifício ele se sentiu feliz e decidiu falar comigo hoje oi Grey o que você tá fazendo dentro da minha casa seis horas da manhã? ó não pareça tão surpreso não pareça tão surpreso o vovô não me deixa fazer ferramentas ele disse que em cem anos é cedo demais ainda pra mim eu não vou conseguir aprender num lugar como aquele eu vou mostrar ao meu avô que eu posso fazer ferramentas eu mesmo eu vou usar o seu moinho até lá e é isso daqui uns dias o Grey volta e é isso gente mas primeiro lugar né? finalmente estamos no outono tá? estamos no outono e o nosso cachorro cresceu e fez xixi na gente ai ai ei Pete e olha só quem veio se despedir o verão acabou então eu estou indo de volta para o sul só queria dizer adeus se cuide te vejo no próximo verão olha a cara dele então assim gente o Kai ele é um cara que se você quiser fazer amizade com ele você tem que se esforçar ao máximo no verão porque nos outros meses ele não vai estar na sua casa tá? bom aqui eu estou cortando as cores de outono só para a gente conversar um pouquinho como que vai ser o outono desse jogo quais são os meus planos porque eu não vou mostrar eles em vídeo senão vai demorar demais então assim já que a Ellie já está com o coração vermelho agora eu não preciso mais conquistá-la eu posso focar 100% em aumentar a minha fazenda e como que eu posso dizer buscar recursos para fazer as melhorias que eu preciso na minha fazenda o Gray ele disse que ia usar a Water Mill o moinho é isso aqui que ele está falando que ele ia usar mas ele não aparece aqui não tá gente ele só falou isso porque ele vai voltar daqui uns dias e aí ele vai falar algumas coisas com a gente isso é um evento de amizade do Gray tá todo mundo tem evento de amizade nesse jogo nem que seja só uma fala diferente em algum momento mas todos os personagens tem só que esses personagens que são por exemplo rivais o Gray o Doctor o Cliff eles tem evento de amizade com cutscenes né então isso que torna tão diferente então como que vai ser esse mês de outono pra gente eu vou me focar em fazer os upgrades e eu pretendo me casar até o inverno ou seja a nossa série de Harvest Moon tá acabando né porque eu vou chegar e vou mostrar pra vocês os festivais que tem no outono que são festival de música que provavelmente vou mostrar hoje festival do dia 9 que é da sopa festival do dia vou ter que ver eu vou ter que ver deixa eu olhar aqui pra gente saber o que vai fazer então dia 3 é o festival de música dia 9 é o festival da sopa ah dia 3 é o festival de ver a lua né e dia 21 é o festival das ovelhas então eu vou mostrar isso tudo pra vocês só que antes eu nem tenho certeza se eu vou ou não mostrar o festival meu as pessoas tão me interrompendo hoje ah hoje eu trouxe uma coisa bem especial não é só uma bolinha você tem um cachorro não é mesmo então é perfeita pra você se você usar essa bolinha o seu cachorro vai se tornar muito inteligente e ela custa só 100 gil ah como você pode deixar isso passar vou comprar sou trouxa caí no conto da polishop seu cachorro ficará muito feliz com isso bom eu devo ir andando e foi né e foi aí beleza essa bolinha eu já explico pra vocês mas aí beleza então deixa eu falar pra vocês como que a gente vai fazer com a questão das sementes o que eu indico pra vocês pra vocês comprarem de semente no outono tudo basicamente tudo incluindo a semente do on tá incluindo a dele então gente assim eu falei que tinha quatro upgrades pra fazer na casa pra casar mas ainda tem um que é a estufa a estufa eu vou falar dela no fim do jogo olha aqui a pena pra casamento ó essa é uma pena azul os caras usam pra propor casamento para as suas amadas ela custa mil você quer comprar não não quero comprar e tem certeza vocês sabiam que essa pena azul na verdade ela é uma história de verdade que aconteceu o criador do jogo ele era alpinista e ele decidiu que ele iria subir uma montanha lá e ele pegou uma pena de um pássaro que tinha coloração azul e entregou pra sua esposa porque era uma pena raríssima lá como pedido de casamento engraçado né ganhou a pena de um animal mas foi romântico eu achei super romântico então o que a gente vai fazer em relação às frutas e vegetais seeds as sementes né então vamos lá o outono ela é assim se você não quiser ter trabalho não compre muita semente porque todas as sementes de outono elas dão muitas vezes e muito rápido então elas vão as que nascem sempre né aquelas que são perenes né que ficam voltando por exemplo a berinjela rapidinho dali 2, 3 dias já tem pra você colher de novo então se você plantar muito e você não tiver sei lá com regador e com tempo e comprar do cesto que eu vou comprar ele já já você vai acabar achando um saco o outono então assim se você tiver com pouco tempo compra sei lá 3 sementes de cada e se você tiver pouca estamina também né se você tiver querendo só focar na sua fazenda mesmo fazer dinheiro tudo compra 4 de cada a cenoura eu já indico você comprar umas 12 porque aí comprou você já quando vender as cenouras mesmo quando elas tiveram brotado você já põe mais né não vou comprar eu já vou falar pra vocês porque e você faça isso compre 4 e viva a sua vida regando e colhendo coisa regando e colhendo coisa por isso por isso que eu já queria ter feito a hélice e apaixonar por mim desde o início tá eu acho que eu não vou mostrar o festival de música nesse episódio eu vou mostrar no próximo vou ver esperar pra ver o momento que o on vai estar aqui que eu preciso mostrar a semente dele ele ainda não tá vamos aguardar mais um pouco vai uma da tarde não é possível não tá querendo trabalhar não poxa vamos ver agora sim e bem-vindo bem-vindo você veio comprar alguma coisa aqui nós temos todas as sementes que você não consegue encontrar no supermercado então o que você vai comprar você vai comprar green pepper seeds tá você vai comprar isso aqui e pode comprar eu não lembro se ela é perene ou não deixa eu ver 150 ele não tá falando se vai ficar muitos dias mas assim eu acredito que não pelo valor é um valor meio baixo então assim não deixa de comprar isso aqui compra isso aqui e vende já pra contar pras suas vendas de outono eu não vou comprar semente hoje porque eu já tenho um save mais pra frente com essas sementes todas plantadas e bonitinhas tá mas antes de terminar o vídeo eu queria mostrar pra vocês como que fica a montanha no outono porque caso você ainda tenha que conquistar a garota que você quer você pode não focar tanto perder o seu tempo na sua fazenda mas você pode pegar as coisas da montanha pra vender tá e às vezes até falta espaço no seu inventário essa que é a grande verdade tá então ó a gente tem esse cogumelo esse cogumelo que é comestível o outro é venenoso tá esse cogumelo erva verde outro cogumelo então assim vocês veem que é muita coisa já se for comparar com o verão o verão não tem nada né no verão a gente passa fome deixa eu ver se aqui em cima tem alguma coisa tem ó tem um cogumelo e acho que tem uma tem ó tem uma ervinha e eu acho que vai acabar o espaço do meu inventário já tô com seis já vai acabar mas tudo bem só pra mostrar pra vocês mesmo o que tem aqui e que se todo dia você fizer esse caminho e vir pegar as coisas aí você pode fazer um dinheirinho ai ai o dessas coisas qual que tem o menor valor que eu posso jogar fora a semente a semente não a coisinha verde tá e esse aqui é o que tem o maior valor ó esse troço aqui que chama como chama isso aqui é uma trufa é muito rara então você esse é o coisa que tem mais valor e aqui tem uvas ó então você se você tiver uma cozinha você já pode fazer geleia né não peguei a outra porque vai acabar o meu espaço no inventário mas você pode fazer geleia e etc e até aqui ó tem um cogumelo tá vendo então assim é muita coisa é muito dinheiro que você pode juntar no outono tanto porque as sementes que você vai plantar vão render muitos vegetais e detalhes vegetais eles tem um custo alto de venda então você vai vender por um bom preço não é igual aquelas cebolas malditas do verão que não vendem por nada né é um valor ridículo mas aqui você vai ter um preço muito bom pelos vegetais que você for vender e ainda por cima com essas coisas aqui ó com esses adion também a gente tem isso aqui ó maçãs todo outono vão ter três maçãs na sua na sua fazenda ó toma aí ó ô cara você nem esperou jogar aqui ó toma uma maçã toma um cogumelo também vão ter três maçãs todo dia de manhã aqui pra você pegar e jogar aqui isso é uma ajuda que o jogo dá o outono é o melhor mês pra fazer dinheiro sem dúvida nenhuma né meu cachorrinho então gente eu acho que é isso eu vou voltar no próximo mês aí provavelmente eu vou mostrar o festival de música e o festival da sopa tá e aí muito provavelmente né a gente vai ter deixa eu ver vamos fazer um cálculo um é um com esse aqui e esse aí dois olha gente eu acho que nossa série tá por três vídeos de acabar hein eu acho que nossa série vai acabar em breve tá mas esse episódio foi bem sem nada demais mesmo no próximo episódio as coisas vão começar a ficar mais interessantes tá certo então pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo novos inscritos da Elite sejam todos muito bem vindos eu espero que vocês gostem do conteúdo do ambiente da Elite e voltem nos outros dias pra ver as outras séries que estão ocorrendo aqui no canal tá certo um beijo pra todo mundo e tchau tchau